Salve pessoal, hoje aqui nas Pílulas Vermelhas nós vamos comentar um pouco sobre esses patriotas que vão aos Estados Unidos para pedir sanções contra o Brasil. Aqui não vou ficar citando nomes ou fazendo anti-campanha contra determinados políticos, até porque eu não faço campanha a favor de nenhum político. A nova resistência, de um modo geral, não está alinhada ou vinculada a qualquer partido político. Nós temos diálogos, o diálogo típico de qualquer associação civil, de qualquer ONG, de qualquer fundação, tal como esses tipos de instituição podem desenvolver trabalhos ou colaborações pontuais com qualquer partido. É assim que nós atuamos. Então, como não queremos fazer campanha a ninguém, não queremos fazer campanha contra nenhum político específico, mas todos sabem que tem havido uma movimentação nos últimos meses de deputados especialmente que ficam visitando os Estados Unidos para ali travar contatos cuja finalidade parece ser a de construir um lobby para solicitar sanções contra o nosso país. Bem, de um modo geral, essas pessoas em questão, elas estão ligadas aí à chamada direita brasileira, o setor político que se considera, se diz de direita, né? São aí mais especificamente liberal-conservadores e ou neoconservadores. Mas vamos deixar claro uma coisa. Ainda que esse fenômeno atual esteja mais vinculado à direita, não esqueçamos que no governo Bolsonaro, a esquerda desempenhava o mesmo papel. A esquerda social-liberal, social-democrática, liberal-progressista, ou o que quer que seja, ela viajava aos Estados Unidos, existe lá formalizado, inclusive, um lobby dessa esquerda, o Washington Brazil Office, cuja finalidade era ficar constantemente denunciando o Brasil nos Estados Unidos e solicitando sanções, solicitando, inclusive, a abertura de procedimentos em tribunais internacionais contra o nosso país. Na época, era principalmente por conta da questão ambiental, né? De questões ligadas ali a pautas indigenistas. E agora, o eixo desse pessoal que viaja para os Estados Unidos para solicitar sanções contra o Brasil é o das liberdades de expressão, das liberdades políticas, etc. Vamos lá. Olha, não me interessa o que vocês pensam sobre o STF, né? A atuação recente do STF, a atuação do Alexandre de Moraes. Eu acho, inclusive, que várias vezes eu deixei, de maneira bem explícita, aqui as minhas críticas, né? Ao papel desempenhado pelo Judiciário, especialmente pela cúpula do Judiciário, na nossa estrutura de poder, na nossa estrutura sociopolítica, né? Não me interessa em quem vocês votaram, se vocês votaram no Bolsonaro, não me interessa absolutamente nada disso. O que vocês têm que entender é o seguinte. Essas sanções que esses deputados estão solicitando são contra você, tá? São sanções contra o povo brasileiro. Porque quando se fala em sanções contra um país, por mais que se fale em sanções contra um governo, não é possível sancionar um governo, você sanciona um país, ou você sanciona pessoas físicas, tá? Mas eu nunca ouvi falar que qualquer uma dessas pessoas estava buscando sanções contra pessoas físicas, certo? Até onde sei, são sanções contra o governo, ou seja, contra o Brasil. Essas sanções econômicas, que geralmente apontam aí para aumentar dificuldades comerciais, né? Para impedir determinados fluxos financeiros, né? Para dificultar aí, atrapalhar as atividades aí da Bolsa Brasileira, da Bolsa de São Paulo. Então, todos esses tipos de sanções visam afetar a nossa economia, o que, portanto, tem repercussões no nosso bolso, na nossa geladeira, no nosso salário, nos nossos empregos, né? Eu não sei o que as pessoas, as pessoas comuns, tá? Que apoiam esse tipo de coisa, tem na cabeça, mas eu vou explicar para vocês qual que é a lógica. A lógica dos deputados e influenciadores que estão apoiando, que estão promovendo esse tipo de coisa, é a seguinte. As sanções solicitadas vão ferrar as nossas vidas, não as deles, estou falando da gente, né? Eu, né? Você que está assistindo e outras pessoas comuns. Vai aumentar o desemprego, vai aumentar as falências, né? Vai ter ali o valor, né? Do salário vai ser afetado e aí vai aumentar a revolta das pessoas contra o governo. E aumentando-se a revolta, você tem aí uma chance maior de protestos em larga escala, né? De quebra-quebra, de atos de vandalismo, né? E daí para baixo, até o pior, ok? E esses caras acham que essa é a solução para enfrentar os seus inimigos políticos. Do STF ao Lula. Eles acham que, prejudicando as nossas vidas, nós vamos nos revoltar e vamos aí fazer aí uma espécie de rebelião ou coisa do tipo. Ou então vamos causar tamanha comoção, né? Com protestos permanentes, que aí o Congresso como um todo vai combinar, vai aceitar ali a realização de um impeachment, né? Para poder tentar apaziguar as massas. Essa é a estratégia do cara. Só que, vamos olhar ao redor do mundo, tá? Para ver se é isso que as sanções estão fazendo. Não me parece, certo? O Iraque do Saddam Hussein, por exemplo, viveu da Primeira Guerra do Golfo até a invasão do Iraque, sob sanções. Morreram algumas centenas de milhares de crianças, por causa das sanções, pela fome, tá? Por conta das dificuldades do Iraque de fazer comércio sob sanções. E o Saddam só caiu porque os Estados Unidos invadiram o país. E hoje o país acabou. O país está dividido em três, na prática. O ISIS faz atentados terroristas, comete massacres à luz do dia. Hoje em dia, não tanto por graças ao Irã e à Rússia, basicamente, né? Mas você teve uma proliferação do terrorismo, crime organizado controla tudo, milícias, grupos paramilitares, grupos terroristas. O Iraque é uma colcha de retalhos. Então, mesmo que a sua expectativa... Você diga, ah, não tem problema as sanções não resolverem porque aí depois os Estados Unidos invadem. Você tem que pensar se é realmente isso que você quer, tá? Então, assim, essa existência que nós temos na internet, essa existência virtualizada, às vezes nos dá a impressão de que nós somos espectadores e não participantes da vida. Mas não, nós somos participantes. Tudo o que acontece nos afeta. Eu uso esse argumento pra atacar a legalização das drogas, pra atacar a legalização da maconha, por exemplo. É o mesmo argumento que eu uso aqui contra essa direita pró-Estados Unidos que fica implorando sanções. Nós não vamos ver os problemas. Nós vamos participar e ser forçados a participar dos problemas, porque seremos afetados. E mesmo que você tenha uma vida insular, em que absolutamente nada pode te afetar, o que é um pouco difícil, você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, você tem filhos, você tem sobrinhos, tios e por aí vai. Tem a família da sua namorada, da sua esposa ou do seu namorado, do seu esposo e por aí vai, ok? Então a gente tem que pensar bem no que a gente quer em relação a isso. E aí você tem que começar a pensar no porquê que esses deputados e esses coaches, esses youtubers, esses influenciadores, agitam por sanções contra o Brasil. vários deles não moram no nosso país e os que moram têm como sair daqui rapidamente. Qualquer um desses deputados patriotas que pedem sanções contra o Brasil já tem as suas pontes, os seus veículos, os seus caminhos para poder migrar do Brasil, se aqui der algum problema. Todos eles, sem exceção, não existe uma exceção. São caras que já prepararam o caminho para abandonar o Brasil, se aqui der algum problema, e aí eles agitam para lançar o nosso país no caos, porque eles não vão sofrer as consequências. Nós é que vamos. E aí eles vão estar lá de fora, nos guiando, nos conduzindo, batendo palma, né? Assobiando, enquanto os bonobos aqui se faqueiam uns aos outros, trocam tiro, tacam fogo em carro na rua, né? Para aí depois voltar como salvadores da pátria ou coisa do tipo. É isso que eles têm na mente. E aí cabe a qualquer um aqui no Brasil, e aí como eu falei, nesse caso específico, pessoas aí conservadoras, que votaram no Bolsonaro, que se consideram de direita, se é realmente isso, se elas realmente estão interessadas em serem aí instrumentalizadas desse tipo. E se elas realmente acham que é assim, que vão sair por cima, que vai dar tudo certo, né? Que o Brasil não vai virar um Iraque, né? Que a gente não vai ter uma situação aí de fragmentação social do nível da Líbia e da Síria, né? Que vai ser uma moleza, né? Vem aí o Bolsonaro num cavalo branco, numa biga alada, né? Tipo Apolo. E viram, por exemplo, do Brasil. É assim que vocês acham que funciona? Que vai acontecer? Porque, assim, esses caras estão apostando em soluções, entre aspas, destrutivas e caóticas. Soluções que já eram defendidas pelo seu guru, porque eles não têm nada a perder. Não no sentido de que eles já sacrificaram muito, mas no sentido de que tudo o que eles têm já foi retirado do Brasil, né? Eles não estão empenhando nada. O cara lá na Bolívia, o general Zúniga, né? Antes dele fazer a movimentação golpista, a mulher e a filha dele saíram do país. Acho que com alguns dias de antecedência, ou com dois dias de antecedência, ou coisa do tipo. Certo? Esses caras, eles têm como se botarem aí uma sanção contra o Brasil, as coisas começarem a ficar esquisitas. Mesmo que o cara, por conta do cargo de deputado, demore mais a sair daqui, o cara bota aí mulher, filho, transfere o dinheiro dele, vende casa e vai embora, né? Ou bota a família pra ir embora, fica aqui ganhando um tempo e depois vai embora. E os primatas aí, né? Seus eleitores, trocando tiro, trocando fogo em coisa, trocando facada, né? Com a polícia, inclusive. E aí? Né? Lembrem aí, por exemplo, de como aquela lá, que você chamava muito esperta, né? Aquela mulher lá do Femmin, que tava vinculada a esse lobby do Maidan, né? Das revoluções coloridas no estilo Maidan no Brasil. Usaram ela, deram um tapinha nas costas, bateram um palma pra ela e depois sumiram, né? Deixaram ela se ferrar. E hoje, né? Ela nem tá no Brasil, mas denuncia aí essas... Então, assim, o cara tem que pensar qual que é o papel que ele quer cumprir, né? O de bonobo, né? O de australopitecos, né? O de boi, né? De gado mesmo. Que é usado, que é manobrado, né? O papel de jegue, né? Manobrado, conduzido, né? O cara fala pra você dançar, você dança. O cara fala pra você pular, você pula, né? E aí? É isso, né? O que o conservador, o bolsonarista, o direitista brasileiro quer ser. Então, assim, é muito complicado tudo isso. Isso vale, evidentemente, pra dia. Porque, assim, eu considero inevitável, absolutamente inevitável, que a direita bolsonarista vai voltar ao poder no Brasil. Isso vai acontecer. Pode não acontecer na próxima eleição presidencial. Pode acontecer na seguinte. Mas vai acontecer. Por quê? Porque o governo atual, ele não tem as soluções definitivas para os nossos anseios. E ele não tem como ter as soluções definitivas porque os seus guias nem percebem os nossos problemas. Eles não entendem os nossos problemas. Quando nós apresentamos um certo anseio, eles não registram, eles não percebem esses anseios, tá? Então, eles não têm nenhuma capacidade de entender aquilo que queremos, aquilo de que o Brasil precisa e por aí vai. Então, vai voltar. E a esquerda vai fazer a mesma coisa. Se o governo nos Estados Unidos for dos democratas, ou se não for aí nos Estados Unidos, se for na União Europeia, ou onde quer que seja, eles vão viajar e implorar por sanções, fazer denúncias de violações de direitos humanos. Vão encher o saco para impor sanções ao Brasil. O pessoal tem que entender o seguinte. Existem sanções individuais, mas não é isso que esse pessoal está pedindo. Não é nisso que estão falando. Se pensarmos a Rússia, por exemplo, o Ocidente tem sanções contra o país e sanções contra indivíduos específicos. Esses caras não estão falando em, por exemplo, bloquear conta do Alexandre de Moraes no exterior, impedir o Alexandre de Moraes de viajar para outros países. Não é disso que eles estão falando. Eles estão falando em afetar o nosso ganha-pão, os nossos empregos, os nossos salários, o preço da nossa comida. Esses caras não vivem no mesmo mundo. Eles não são iguais a gente. Eles não pertencem à nossa classe. Tanto o Alexandre de Moraes, como qualquer outro membro da elite brasileira, da elite posta no poder nesse momento, quanto os deputados da direita patriótica, eles conseguem sair muito fácil do Brasil. Então a gente pode estar numa situação em que os caras, os cabeças de um lado e os cabeças do outro estão fora do Brasil, trocando acusações, agitando. E aí as pessoas aqui se atropelando umas às outras, trocando tiro, tacando fogo em tudo. E aí? Tá entendendo? Então assim, sanções são armas econômicas contra os povos. Sanções são armas econômicas contra os povos. Quando o Ocidente sanciona a Rússia, a ideia dos caras é vamos piorar a vida do russo a um ponto em que os caras vão derrubar o Lula. Cara, nesse caso aí o Putin, né? O que tá em questão não é qual governo temos ou qual governo vamos ter. Mas se eu tô disposto a ficar me ferrando, passando fome ou não tendo dinheiro pra pagar conta, em prol aí de trocar um seis por meia dúzia. Vamos lá. A gente teve um governo de direito agora e ele mudou o quê? Reduziu a maioridade penal? Não. Mudou a Constituição? Pra proteger a família, pra consagrar ali valores tradicionais? Não. Barreirou, né? Usou ali, se puder a sua influência no Congresso, porque o Bolsonaro estiveu com tudo no Congresso, quando começou o governo. Usou isso, por exemplo, pra acabar com essa insanidade de equiparação da homotransfobia a racismo? Fez algo contra isso? Não. Aprovou a lei feminista, no caso, né? É o Congresso, e aí o Bolsonaro também ali sancionou a lei que permite a mulher fazer laqueadura sem a autorização do Congresso. Isso é uma lei anti-família, é uma lei feminista, tá? Então, assim, o que mudou pra melhor exatamente no governo anterior, né? Alguma abstração, tipo, ah, tinha menos corrupção e agora tem mais corrupção. Como é que eu sei? Isso aí são petições de princípio, né? Porque o Bolsonaro é puro e o Lula é corrupto em si. Daí entrou o Lula, então aumentou a corrupção. Mas cadê? Não tô vendo nada ainda, né? Ainda não estourou nenhuma grande polêmica, nenhuma grande controvérsia, tá? A gente tá indo aí já pra um ano e meio de governo. E por enquanto tá nesse âmbito aí. Não tem nenhuma grande polêmica, certo? Então, assim, o que que melhorou no governo anterior? Tá? Então a gente vai morrer de fome, vai ter criança nascendo prematura ou feto aí morrendo, né? Beber recém-nascido morrendo. Pra gente salvar o Brasil e botar um governo que vai aprovar as mesmas pautas woke que o governo do PT aprova. Entendeu? Então, assim, o pessoal tem que refletir sobre o que que vocês querem, né? E aí, geralmente funciona assim. E às vezes é complicado lidar com pessoas de QI baixo, tá? Aí o cara vai, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Porque não pode ficar assim. Cara, se na sua mente só existe ou fazer vandalismo em Brasília achando que isso vai resolver alguma coisa, tipo... Chega a ser patético, né? Ou pedir sanções contra o Brasil Olha, você tá sendo muito mal liderado, né? Porque eu, com zero recursos, né? Com 300 pessoas Nós da Nova Resistência, nós temos o nosso planejamento Nós temos a nossa programação Nós temos a nossa estratégia Os seus líderes não têm estratégia Os líderes da direita não têm nenhuma estratégia Né? Eles não... Com os recursos que têm Porque são todos financiados Boa parte são ricos E têm acesso aí A fontes milionárias e bilionários de dinheiro Os caras não conseguem, por exemplo Se organizar Pra construir um movimento de massas, por exemplo Pra estruturar um movimento de massas Num partido político programático E aí disputar o poder E tomar o poder Ah não, mas O... O... O congresso e o... E o STF Cara Tudo é jogo Os seus líderes não sabem jogar Porque assim São oportunistas do caramba São salafrários Mas tem muito Tem pudor demais Pra Jogar o jogo Com o congresso E com o judiciário Aí fica meio Um negócio meio estranho, né? Fica um negócio esquisito isso daí Então assim É... O que a gente tá Vendo no Brasil É um problema Que é típico De você ter aí Uma massa de pessoas Com QI 80, 90 Liderado aí Por uma elite Com QI 100 Né? Ou seja Gente medíocre Carente de imaginação Incapaz de se organizar Incapaz de planejar Qualquer coisa a longo prazo Mas que lidera aí Um movimento Entre aspas Popular, né? Ninguém vai negar Que a direita aí Bolsonarista É popular Nesse sentido De sim Arrasta aí Milhões de pessoas Dezenas de milhões De pessoas, né? Mas o que eu não tenho Nenhuma ideia Nenhum plano Nenhum projeto É ter que pedir Pra sancionar o Brasil Pra matar brasileiro de fome Né? Pra falir Empresas brasileiras Porque, ah, quem sabe Dá alguma coisa Nisso daí Né? Foi assim É... Tirando o fato De que evidentemente Nenhum dos desenvolvidos É patriota Tal como Você não encontra Né? Pelo menos aí Entre os influenciadores E na cúpula Da esquerda brasileira Você não encontra Patriotas também É... Quem apoia Esse tipo de coisa Tá sendo usado Como massa De manobra Como cordeiro De sacrifício Como Bode expiatório Pros caras Promoverem o caos No Brasil E ver se através Do caos Os caras Conseguem Voltar ao poder Conseguem tomar O poder No nosso país Tá? Então assim É... O cara pode Você pode concordar Com isso Né? O que não pode É você não ter Consciência Daquilo que tá Sendo programado E planejado Pro Brasil Porque o que esses caras Têm em mente É basicamente isso Tá? Então assim Não... Entendam o seguinte Ó É... A disputa Direita e esquerda Se ela pra você É mais importante Que o Brasil Se É... Ela é mais importante Do que a sua própria vida Do que a sua própria existência E quando eu digo Direita e esquerda São apenas nomes Tá? Que eu acabei de falar Pra vocês Demonstrar pra vocês Que o governo de direita No Brasil É a mesma coisa Que o governo de esquerda Tá? É questão ali De cores de camisa Diferentes Né? Nomes diferentes Símbolos diferentes Bandeiras diferentes É isso Por baixo disso Não tem nada Tem discurso Né? O Lula Fala que tem que soltar Todos os bandidos O Bolsonaro Fala que tem que matar Todos os bandidos E fica por isso mesmo Ninguém faz nada Né? O Lula Muda uma coisinha assim Uma coisinha ali Bolsonaro Muda nada Quando muda alguma coisa Muda no sentido Do louquismo mesmo E é isso Tá? Então assim Você acha que essa disputa aí É a verdadeira disputa É a disputa existencial Tá? É... Beleza Mas tenha consciência disso Saiba que você está sendo usado Instrumentalizado Que você ao apoiar sanções contra o Brasil Porque o Alexandre de Moraes é muito bobo e tal Que você tá matando gente da sua família Saiba disso Abrace isso Queira isso Não venha depois reclamar das consequências Dos seus próprios atos Aquilo que você apoiou Né? Abrace a realidade É o amor fatinitiano Abrace isso Aceite Né? Se você acha que é por aí Beleza Mas eu mesmo Sinceramente É... Me recuso a participar Desse tipo de lógica Que coloca Essa falsa disputa Direita e esquerda Acima de todas as outras considerações Então é isso aí É... O que tá por trás Dessa... Desses patriotas Que imploram por sanções contra o Brasil Essa é a pílula vermelha de hoje E até a próxima E aí Obrigado.